Salve, salve, galera! Qual a satisfação tá cantando aqui de novo na Ceilândia? Tamo em casa, né? A Senhora agradece de coração pela oportunidade. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou chegando pra somar, a rima tá na mente. É melhor eu estourar, é melhor se preparar. A cena está no ar e o rap não pode parar. Eu vou seguir em frente com a força da minha mente. Eu posso desfatejar, eu tenho mais que o mar. Tenho o poder do raciocínio, sublime o meu instinto. Que isso é suicídio, acontece quando eu rio. Ilumina meu espírito, por isso eu procedigo. E agora eu vou desligar, que é o arsenal do gueto. Ninguém rima a esmo, a luta é desse jeito. Favela é mó respeito, o sublime vem primeiro. É pra revolucionar, eu não falo o que falar. Eu canto por amor, não sei de como for. Mostrar o meu valor, eu sei como proceder. Cala a boca, por favor. Não precisa me dizer, eu não sou aí pra você. Juntos dos seus matos, eu sou quase invencível. Muitos já tentaram ver os que me derrubaram. Mas eu resisti na humildade, cheguei aqui. Então vê se raciocina antes de falar de mim. Quer deitar? Pode vir na fé, mas... Se liga, eu sei a mãe, não é fuma, mas não falta em qualquer. Eu se me dei, te ver, respeito é pra quem tem. Desempatos é ninguém, eu vi nada a extensão. Vixe, louco, mudão, que é perda de ladrão. O exército do meu lado, por isso eu tô firmão. Lá sua passão, tenho cor à exposição. Você já tá no chão, acorda meu irmão. Porque agora a vida é doce, indisciplina e união. Trabalha não é que eu posso, porque o que eu faço é de coração. Tá mudando a humildade pra fazer a revolução. Revolução é agora, chega mano, se demora. A união tá na hora, favela, meu sistema chora. Joga a mão, maluco, joga, joga. Joga a mão, maluco, joga, joga. Revolução é agora, chega mano, se demora. A união tá na hora, favela, meu sistema chora. Joga a mão, maluco, joga. Joga, joga a mão, maluco, joga. A senão do gueto, chegando pra somar. Mostrando a nossa arte, o nosso tom de rimar. Eu vim lá da expansão, lá do norte da Celângela. O bagulho é louco, não é de ser nada. Eu só queria ter só um dia de paz, só um dia feliz. Só um dia e nada mais, mano. Tendo liberdade, tendo diversão, tendo oportunidade. Tendo educação, igualdade social, sem excriminação. Grafiteiros nas paredes, viúros, viva no chão. A DJ é o medo grave, toca rap pra sermão. A senão do gueto, mostrando o nosso sonho. Paz, notícia e liberdade. É o que eu te proponho, e chegando pra afirmar. Sou real, mas nesse mundo só não pode me julgar. Viu conscientizar, informar, fortalecer. Acordando contra o sistema, o bichete vai vencer. O rap é linha de frente, pode vincolar com a gente. Fé e força de vontade. No rap ou no grafite, eu tô fazendo a minha parte. Rap não é viagem, é humildade. Alta vontade, é pra valer que eu tô rimando. Ouça esse incomodo, então sai fora seu fulano. Rap que tá no comando, o microfone tá na mão. Pra sua repressão, essa é a nossa reação. Manda ideias pro teu irmão. Ideias conscientes, eu tenho um arsenal. Não te dando o seu sonho, parece nome real. Humildade se mantem tudo. E Deus do coração. Com trabalho e estudo, uma bela faz a revolução. Porque esse é o primo, mas é forte o nosso time. Apesar das más condições, a favela sobrevive. Dando dia a dia, sempre de cabeça e guisa pra subir. Como um vencedor, compadre da vida. Cê não dá expansão, aqui o rap vem no chão. Vem o prega, a paz, o amor e a união. NH210, não vi mão forte e a que cresce. A senão do gueto, o respeito a quem merece. É, a senão do que merece. Aí, é, assim que a emoção é possível. E ela acontece todo dia. Revolução é agora, chega, mas não se demora a união. Tá na hora, favela, brancista, chora. Joga a mão, maluco, joga. Joga. Joga a mão, maluco, joga. Revolução é agora, chega, mano. Cê demora a união. Tá na hora, favela, brancista, chora. Joga a mão, maluco, joga. Joga. Joga a mão, maluco, joga. Revolução. Revolução. Valeu, galera. Aí, mano. A sinal do que... Tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês forem fazer, faça com amor, mano. Faça o melhor que você puder fazer, porque você tá fazendo pra você, irmão. Tudo isso aqui, ó, vai se refletir pra você, tá ligado? Então, muita paz, muita satisfação aqui. Canto pra vocês. Valeu, galera. Valeu, galera.